Mãe e o pai ali Vivo e pro pobre Só coração É o meu pé na terra É o meu livro negro É o meu vermelho É o meu pé na terra Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o teu bem Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o teu bem Então é na terra Que nos defende Vivo e pro pobre Só coração É o meu pé na terra Livro negro É o meu vermelho Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o teu bem Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Que seja feliz quem Souber o teu bem Então é Natal E você vem E um ano novo também Então é Natal